Sushi e entradinhas no precinho e clone de drinks. Vocês precisam conhecer esse happy hour. Voltamos no Yugo Premium, mas dessa vez pra testar a novidade deles que é o happy hour que acontece de quarta a sábado. Quando eu soube que tinha clone de drinks eu pirei porque os drinks de lá são maravilhosos. E os preços já são super justos. No clone então vale muito a pena. Pra encher o bucho tem várias opções, tanto de entradinhas quanto de sushis. Começamos com a croqueta de cupim, a esfera crocante de salmão e o crudo de salmão com arroz suflado. A porção da croqueta e do salmão crocante são muito bem servidas. E os dois estavam uma delícia e bem sequinhos. Já o crudo é uma entradinha mais leve e deliciosa, foi a minha favorita. Mas sem dúvidas o ponto alto foram os sushis. Pedimos vários para testar, quase todos do cardápio. E todos estavam uma delícia. Quem já foi no Yugo Premium sabe que os sushis de lá são diferenciados. Além de serem muito bem feitos, eles têm um bom tamanho. Essa quantidade que pedimos daria tranquilamente pra três pessoas. Outro item que chamou nossa atenção no cardápio foi o balbú. Que lembra um hambúrguer só que com pão delicioso e tão leve que derrete na boca. Além do happy hour, eles também têm almoço executivo por R$69,00. E música ao vivo nas quintas e sábados. Se gostou dessa dica já salva esse post e compartilha esse vídeo.